A noz moscada é uma especiaria valorizada por suas propriedades aromáticas e medicinais. Aqui estão 10 benefícios incríveis da noz moscada. Melhora a digestão A noz moscada contém compostos que ajudam a estimular a produção de sucos digestivos, melhorando a digestão e aliviando sintomas de problemas gastrointestinais, como inchaço e flatulência. Alivia a dor A noz moscada é conhecida por suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, sendo utilizada para aliviar dores musculares, de artrite e de cabeça. Reduz a insônia A noz moscada é um sedativo natural que pode ajudar a induzir o sono e melhorar a qualidade do sono. Estimula o cérebro A noz moscada contém compostos que estimulam a atividade cerebral, melhorando a memória e a concentração. Aumenta a imunidade A noz moscada é rica em antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Melhora a saúde do coração A noz moscada ajuda a baixar a pressão arterial e os níveis de colesterol no sangue, melhorando a saúde do coração. Controla a diabetes A noz moscada ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo o risco de complicações relacionadas a diabetes. Alivia a ansiedade A noz moscada é um calmante natural que pode ajudar a aliviar a ansiedade e o estresse. Melhora a saúde da pele A noz moscada é rica em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce da pele. Ajuda na perda de peso A noz moscada contém compostos que ajudam a acelerar o metabolismo e a queimar gordura, tornando-a uma aliada na perda de peso. Muito obrigado por assistir. Curta, comenta e se inscreva. Até o próximo vídeo. A noz moscada, comenta e se inscreva.